Vixe, começou a chover, irmão Sem money Nossa, tá morrendo todo mundo Precisa o maluco voltar aí, mano A gente já começou a dar novidade, pareceu aqui pra mim que ele tá online Como assim eu tô online? Apareceu aqui o Xbox falando que você tá online Você caiu e nem percebeu aí, por causa da chuva O maluco por ele Aí, começa esse filho da puta a bater em mim aqui, ó Olha lá O Diniz já caiu, já Ainda insiste em falar que a livitinha é boa Mano, os seus saí no vivo com meia-vida, velho E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí Cadê o macaco também? Toda vez que eu escolhi só pra o macaco voltar em cima de mim O macaco nunca viu o macaco voltar Cássio Cássio Acho que o Diniz não sabe que ele caiu do grupo E aí Chiro, né Deixa eu invitar o Diniz Cadê o Mano da Live Team? A Live Team do momento Cheguei mandando o Team todo mundo Esse Zeus aí tá favorável Cadê o time? Aê, Sininha O Zeus saiu com dois de HP, mano Cadê essa besteira aí? Aê, Sininha Aê, Sininha Aê, Sininha Ah, esse grupo é ruim também, mano Que papo aí Pelo amor, João Mano Sino, conseguiu matar os ninhos, irmão E aí Aê, Sininha Me ajuda rapaz! Ah mano, o Viano esperou o cara me matar pra depois lutar velho O que é isso? Vamos lá, vamos lá. A Basterzinha A Basterzinha Nossa esse Tomato está preto irmão Ai a manga Caralho como que esse Tomato andou tão rápido assim Estava com um botinha Deitado e tudo O maluco estava lá na base Matado, hein? Deixa eu matar um humano aí, já. Ah, tirei 200. Mala. Ixi. Eu tomei um sander. Pronto, despreocupem com o gato aí. Meu Deus. Ei, Bianca, traz os caras pro prazo. Trazer pra onde, rapaz? Esses quatro caras me atacando? Vamos cair o mundo aqui, irmão. Filha da puta. Puta, me deu slow, me deu silence, maldito. Ah, olha a vida que os caras saem daqui, mano. Nossa, o cara ficou vivo ainda, mano. Como é isso? Mio. Mio. E aí já é Tá osso rapaz Vou adicionar o cajamartinho aqui E aí E aí E aí Vou ter que jogar sério então Vou pegar um cara bilão aqui Kamasatsu Vixe mano É o que tem pra hoje Caraca Deixa eu dar um mijão já volta aí Infantaria Storm Quase 10 do maluco irmão Tinha que jogar esse esquema aqui Biano Nossa Rasinho O maluco podia ter botado um físico aí né Deu pra ver que vamos ter sucesso nessa Quatro magos Deu pra ver que o veraneio vai tomar um craque O Diniz vai tomar um craque É bom o Diniz começar com uma defesa física Vou começar a cabota rapaz Já vou meter o veitoral Isso se eu não cair Porque a chuva não para aqui Aqui não está chovendo não Está de boa Chovendo bastante aqui Tem que meter um ralo aí no Tucuruvi Parece que só chove aí Deixa eu pegar o pão Deixa eu pegar o pão A ver Tchau, tchau. Esse riozinho do raio vai ser bom, hein? Ó, ó no ar. Já usou até o ativo, né? Mano, a Artemis também. Ó os malucos na minha bota aqui, filho. Que porra é essa? Já usou o ativo, bom. Cadê o Biano de Moab? Já era. Ah, mano. Esse time tá muito devagar, velho. Nossa, foi muito longe, rapaz. Muito longe nada. Tava no pilar ali, mano. Já vou chegar o Tano, hein? Mano. DSL. Beleza. Cadê os caras? Lá nesses dois pregos aqui. Aqui, ó. Vamos purificar tudo. Ó, essa vida do cara voltou todinha ali. Deixa eu pegar alguém aqui, irmão. Pegaram o rasinho. Meu Deus. Vou morrer também. Tomei um crack, hein, mano. Tomei um crack, hein, mano. Já comprei o item errado já, pra começar bem a vida. Tive que vender o bagulho e perdi o dinheiro. Esse riozinho do Raimondon, mano. 10 segundos pra ulti, hein? Tô chegando. Sim. Ô, meu senhor. Tô chegando. O maluco me prendeu aqui, mano. Me ajuda aqui, senhor. Ah, mano. Tá foda, velho. É javali, é bagulho no chão, mano. Quem jogou o bagulho no chão fui eu, rapaz, pra te salvar. Hã? Quem jogou o bagulho no chão fui eu. Não, o bagulho da artemis, ó. Eu tô chegando. E tinha um mó fraco no começo Com essa botinha aqui de 20 de ataque Olha essa Artemis aqui, mano Que doida É Pisa e Rio Grande Ó o time, ó o time Olha aí, ó, cinco caras em mim, ó, ninguém faz nada Esse é o Blocker, rapaz Ah, mas me ajuda aí, né, rapaz Nossa, o Rio do Rasinho tá bom demais, irmão Voltar, hein Beleza Vai antes que venha uma carreira de Minion 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 Nossa Azeite, hein É louco Caralho Arregaçado, fião Tchau, tchau Tchau Obrigado.